O Parque da Redenção simboliza esses encontros dos gaúchos. Porto Alegre é a cidade que recebe os quatro cantos do Rio Grande do Sul. E nós escolhemos muitos amigos para estar conosco. Não poderíamos convidar todos para estar aqui hoje, Neto Fagundes. Mas temos vários convidados. E um deles vem naquele estilo de compadre. Chega e nunca mais vai embora. Fica confraternizando junto conosco. Sempre tem uma música nova, Neto. Sempre tem um tema novo que ele apresenta durante seus espetáculos. Eu não sei onde é que ele anda. Olha ali, estou vendo. Vem para cá, guri de Uruguaiana. Olha ali. O guri de Uruguaiana está no galpão crioulo, rapaz. Posso cantar aí, chefe? Posso pedir a orquestra? Orquestra. Já está valendo? A tua orquestra está ali, né? A minha orquestra não gosta de se exibir, Então eles estão tocando ali de trás da casinha. Acho que para. Abre a gaita aí, gaitinha. Vai lá. Abre a gaita aí, gaitinha. Segue o rumo do teu coração, Cruzarás pelas tramas de mês, E ouvirás a pegar e dar, Troque-te, gaitinha. Mas que barba, né? O guri de Uruguaiana! E aí, como é que é? Fazer o rumo aí, ó. Eu não disse que ele não ia embora. O que de maior novidade teve nesse ano de 2013, gaitinha? Porque eu sou muito solidário, né? O ano todo eu fico dando força para o pessoal que está começando, né? Aquele alemãozinho lá, o Michel Teló, Estava precisando de uma força, né? Daí eu peguei de Urugua, Dar uma força para esse alemão aí. Para deixar ele popular, assim. E fiz um vídeo, né? Botei no YouTube, lá. E foi um sucesso, né? Eu fiz um clip. Se você quiser, eu posso até mostrar. Eu acho. Pode ser? Pode ser, não. Vocês querem que ele mostre aqui, não? Não, mas então para aí, para aí, para aí, ché. Eu não estou preparado. Eu parei que tinha uma pessoa que fez assim, ó. Não, não, não. Aquele ali não é dos meus. Aquele ali... Ô, Licurgo! Vem cá, Licurgo! Vem cá! Esse é meu amigo, cara. Chega ele! Traz a minha camisa xadrez aqui, rapaz! Ô, Licurgo! Que bárbaro! Licurgo, eu estava com saudades. O Licurgo é um gaúcho emo que trabalha comigo. É um verdadeiro Tarzânio Samambaia, né? Olha o tamanho dele. Mas que bárbaro! Dá, rapaz! Gurida Uruguaiana está com a gente no Galpão Crioulo, Nesse especial de Natal, Trazendo a sua homenagem a Michel Teló. Vamos ver, então! Palma da mão e o aplauso é pro guri de Uruguaiana! Nossa, nossa, onde fica o alegrete? Ai, se eu te pego nas quebradas do Yandui. Delícia, delícia, Uruguaiana de manhã. Ai, se eu te pego no Rio Ibirapuidã. Agora! 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 Não me pergunte onde fica o alegrete? Sem o rumo do teu próprio coração. Se eu te pego no Rio Ibirapuidã. Não me pergunte onde fica o amor do Rio Ibirapuidã. Não me pergunte onde fica o amor do Rio Ibirapuidã. Não me pergunte onde fica o amor do Rio Ibirapuidã. Não me pergunte onde fica o amor do Rio Ibirapuidã. É. E. 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 Ninguém melhor do que ele. O Guri de Uruguaiana Para trazer toda essa energia positiva Para o ano de 2014 Que está chegando Onde é que tu anda, Guri? Que beca Tu estava falando aí De coisas tão importantes do Guri de Uruguaiana Eu resolvi botar até uma beca Uma fachota Eu achei que eu tinha arrasado no meu figurino hoje Mas acabou comigo, foi embora Tu está bemzinho Mas também tem mais gente contigo Não vem fazer com a Gru Style aqui Sozinho, né? Sozinho não vai dar Deixa comigo Posso pedir? Um aplauso para o Guri de Uruguaiana, então Vamos ver na caixa, aí! Onde fica agora? O Alegrete Não me pergunte Onde fica o Alegrete Insere o rumo do teu próprio, próprio coração Cruzarás pela estrada Pela estrada O chinete E ouvirás Toque de caipa e violão O Alegrete Não me pergunte Onde fica o Alegrete Não me pergunte Onde fica o Alegrete Não me pergunte Onde fica o Alegrete O Alegrete O Alegrete O Alegrete E aí